Olá, tudo bem? Aqui é o Gerson, abençoe as plantas, que Deus abençoe você. Hoje eu vou fazer o plantio daquela pata de elefante que está ali, correto? Então hoje eu vou mostrar para você como se plantar a pata de elefante no solo, diretamente no solo, certo? Primeiramente um buraco, ele tem que estar de 40 a 50 centímetros, certo? Por mais ou menos 30 ou 40 de largura. Aí você vai fazer o seguinte, vai jogar, vai tirar toda a terra vermelha do local, vai tirar toda a terra vermelha, depois que você tirar toda essa terra vermelha aqui, você não vai usar ela mais, correto? Você vai usar esse tipo de terra aqui, que é uma terra preta, certo? É uma terra muito boa, então vamos tirar ela, vamos tirar o saco e vamos encher ele de terra, ok? Aqui é a terra, é a terra vegetal que eu usei, tá? Agora eu vou jogar um pouco de terra vermelha, misturada, para que a terra possa subir mais um pouco, ok? Nós vamos fazer uma misturada muito boa para plantar a terra. Misturei toda a terra, tá? Com a terra vermelha e junto a terra preta, certo? Agora nós vamos plantar a planta, a planta pata de elefante, correto? E aí E aí E aí Obrigado.